Deve ter localizado nesse momento, você vai vendo, vai dando ordem pra parar, vamos com calma, os motoqueiros não param, os motoqueiros não param, você vai vendo junto comigo, tudo ao vivo, a rota dando ordem, vai atirar, hein? Se não parar pela ordem da rota, vai atirar, por que que eles não estão? Atenção agora, me abre a imagem, me abre a imagem, parou, parou, pegou, agora! E não é possível, eles não vão parar, é inacreditável eles fugirem de um cerco da rota, isso é ao vivo, você vai vendo, os motoqueiros reagem, a rota vai agir, não me perde, não me perde o olho dessa imagem, entraram na contramão provavelmente, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, A rota dando ordem, apontando a metralhadora, e eles não param, Murilo Nascimento, a gente tá sobrevoando onde agora, hein, Murilo? Ainda já não é de São Paulo, Butantã, os bandidos fogem na contramão da abertura da rota, aumentando a velocidade, me abre o áudio, me abre o áudio, ó, nesse momento a polícia vai apontando a arma, deve ter encontrado, hein? Deve ter localizado nesse momento, você vai vendo, vai dando ordem pra parar, vamos com calma, os motoqueiros não param, os motoqueiros não param, você vai vendo junto comigo, tudo ao vivo, a rota dando ordem, vai...